Abertura Meu nome é Maria Eduardo, eu tenho nove anos e eu sou do Guarujão Eu faço aula de violão de canto As cantoras que eu gosto são a Anitta Bola Fernandes e a Ariana Grande Três vezes não cinco, eles somem no pó, plana mata, tensa-se Pereré, pereré, é, 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 é Eu gosto muito de cantar pras crianças Pereré, 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 é A CIDADE NO BRASIL